Olá a todos, meu nome é Danilo Caetano e eu sou educador de violina e viola da Fábrica de Cultura do Belém. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos estudar a escala de dó maior, uma escala bem simples, onde não tem nenhum bemol, nenhum sustenido, onde todas as notas são naturais. Vamos estudar ela em duas oitavas. Vamos utilizar primeiro o ritmo de semibreve, depois mínima e depois vamos estudar mais dois ritmos. Então começando semibreve. Chegou aqui na corda Lá com o segundo dedo, aí depois do segundo dedo a gente vai mudar com o Ré, primeiro dedo, mudança de posição. E aí fica nessa posição. Aí volta. Chegou aqui no primeiro dedo, aí a gente vai voltar para a primeira posição, segundo dedo, dó. Então, recapitulando, a gente fez uma mudança de posição, chegou na corda Lá, depois do segundo dedo, dó natural, o Ré, em vez da gente tocar com o terceiro dedo, a gente mudou para o primeiro dedo e continua nessa mesma posição até o dó na corda Mi. Agora a gente vai fazer mínima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O contrário desse ritmo agora, que começa com duas semacolcheias e duas colcheias. Da, 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 da. A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer agora a tercina. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa é a nossa videoaula de hoje e um bom estudo a todos.